Olá a todos, o meu nome é Tiago Freitas, venho apresentar-vos o curso de Neurociência da Dor para Fisioterapeutas. Para quem estiver interessado em aprofundar conceitos da Neurociência da Dor, da avaliação dos tipos de dores e da própria intervenção centrada na pessoa, numa abordagem educacional centrada na pessoa, convido a dar-me a vista de olhos no link abaixo e qualquer informação ou dúvida estarei disponível para ajudar. Um abraço e até lá!